Prepara sua festa porque a restituição está vindo, é sete vezes mais de tudo aquilo que foi roubado. Entramos numa guerra, uma guerra travada. Olha, eu vou falar uma coisa para você, o adversário se manifestou de várias formas para que nós parássemos, não tem uma coisa pior, irmão, quando toca no filho seu, e o adversário se levantou ali, através de outros jogos, para tocar no meu filho, mas o senhor naquela mesma noite tinha falado comigo neste lugar, Alá, o açudei que eu estava a manar e nada, eu disse para testemunhar as coisas que o senhor fez, temos que olhar a honra, quem tem honra. Eu creio nessa guerra, Jesus, amado. E nessa noite, eu não tenho amor de ficar, Deus, irmão, porque foi uma semana onde o adversário se tornou fazendo de várias formas para que nós parássemos, para que nós desistíssemos e perguntar a cada um senhor. E ali o Senhor usou o servo dele Falando que Deus Ele não me conhece, não sabe da minha vida Mas o meu Deus sabe O meu Deus me conhece, conheça cada um de vocês Às vezes nós queremos contar pra um e pra outro Não precisa contar não Coloca o joelho no céu e fala com o Senhor E ele, ele sim É o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia E ali, quando eu estava aqui Já quando estava terminando O Senhor me veio e falou Quem estava aqui ouviu a profecia Existe o profeta na terra ainda Existe aquele que são usados pelo Senhor ainda Aí usou o pastor Pela misericórdia do Senhor Porque é pela misericórdia É porque ele é bom, não É porque o Senhor é misericordioso na minha e na vida dele E falou assim Irmã, eu vejo Eu vou falar da parte do meu filho mais velho Que ele não conhece Ninguém conhece Não sabe nem quanto filho eu tenho Mas eu tenho quatro filhos Pela misericórdia do Senhor E o Senhor usar a vida dele falando E o Senhor ia dar um grande livramento na vida do meu filho Para quem não conhece o meu filho Para quem não conhece a minha vida Meu filho é uma criança tranquila É verdade É uma criança calma É uma criança que a gente tenta Para se ensinar Para viver na presença do Senhor E ali Naquele dia Eu vou sair daqui Irmão A gente Deus às vezes fala Ah, vou fazer isso e isso Passa meses Anos E anos E não passou meses Nem anos Passou horas Sim, pai Quando eu chego ali no meu lar Meu filho estava me esperando Para poder levar a irmã dele Em uma festa Ele tem 15 anos E a minha filha tem 14 E ele ia levar a irmã Em uma festa Mas ele tinha que me esperar Para o abençoar Para poder ele ir E ali Ele saiu de casa E falou Mãe, já posso? Eu falei Filho, já é essa hora Mas as amigas dela Já estão esperando É rapidinho Mãe, ela vai e volta Eu levo ela Levou ali a amiguinha Isso quase de 5 minutos Irmão Ele atravessou a rua Né Tem um mercado de frente E um bar E tem um jovem lá E esse jovem passou E mexeu com a minha filha Assim Falou algumas coisas O meu filho não é Briga nem discutir Mas o adversário é sujo Ele falou Bem assim Ó, por que você não respeita A minha irmã? Ele tem 15 anos E o moleque falou Vê o lugar que você quer E contou Falou algumas coisas Que a gente não pode falar Né E Deu umas boas jovens Aí ele falou Só num real é em mim Meu filho falou Só num real é em mim Aí o outro veio de lá E empurrou ele E falou Irreleco Toquei em você Não teve nada Meu filho pegou A minha outra filha E saiu Vamos um pouco pra frente Virou as costas Nisso Pera a misericórdia do Senhor Porque o Senhor Tinha falado Que algo ia acontecer Sobre Arma de fogo E ali O que aconteceu O irmão O jovem tava ali Pegou o copo De bebida Irmão foi jovem É jovem A Bíblia só tá fazendo de tudo Pra tirar o jovem Da presença de Deus Pra acabar com os jovens Então vamos cramar Por eles mais E ele pegou aquele copo Meu filho de costas Ele jogou E isso a irmã dele puxou Ela passei na cabeça dele Mas o Senhor falou Que ele ia guardar Ele ia dar livramento Que ele tava aqui Ouviu Foi coisa de 15 minutos Que eu cheguei em casa Ele chegou E foi chamar o pai dele E nisso o adversário Tentou fazer arruaça Na minha família Meu Deus Que aí foi Quando foi todo mundo E foi uma semana Assim Irmão Que veio pessoas Que são amigos Que são Mandidos Né Essas coisas E só viu Só o menino De 15 anos Que não brigam Que saem do trabalho Vêm pra casa Da casa Pra escola E ali Não foi uma semana difícil Mas eu confiei no Senhor Aleluia Porque o Senhor A única coisa Que ele falou Naquele sábado Foi confiar no Senhor Aleluia Ele falou Através de cada vida Pra que nós viemos Só confiar no Senhor Então nós e você Temos mesmo Que confiar no Senhor Aleluia Dependendo de qualquer coisa Qualquer coisa É Qualquer coisa É impossível Que nós viemos Confiar no Senhor Para que nós Não fiquem só Nas minhas palavras Sim Ali no No salmo No nome Aleluia A missionária Estava Irmã Francisco É É Leu O versículo Salmo 21 Ela leu o versículo 1 Mas eu fiquei No versículo 5 Né E assim O Senhor O Senhor É o seu protetor E ele está Sempre ao seu lado Como sombra Para proteger Isso é lindo Ele nos protege É verdade Deus Ele sempre está Conosco Então o que nós Vemos realmente Na certeza Que o Senhor É na nossa vida Aleluia Né Qualquer coisa Que venha acontecer É tudo É tudo Permissão do Senhor Como a missionária Falou Deus falou Tá falando Se ele falou Que vai curar Ele vai curar Se ele falou Que vai salvar Ele vai salvar Se ele falou Que ele ia A Lava Sudecão Caramanai Que ele ia Entrar nesse impossível Ele vai entrar No impossível Porque ele mostrou Deus falou Mas não aconteceu Nada O meu Deus Falou Que aconteceu Uma hora Depois Espera no Senhor É bom Querer a bênção Nada Você acha que eu queria Que acontecesse Uma hora Esse algo Na minha vida Na minha família Não meu filho Não Não queria Eu queria a cabeça Que o Senhor Me aproveitou Que acontecesse rápido Então vou me esperar No Senhor Confiar no Senhor Tudo é na sua hora No seu momento Então foi o momento De eu ver Realmente E deleitar E falar assim Senhor É hora de orar Meu marido falou assim Mas você está tão calma Tão tranquila Eu falei Meu filho Deus fala hoje Comigo Ele falou Que ia acontecer Porque eu não gosto É que eu tenho Basta Não Cristo Ruia E aí eu entrei No meio daquela confusão E só falei assim Vamos parar Não foi eu que falei Foi o Espírito Santo de Deus E ali as tuas acalmou Graças a Deus Mas irmão Eu vou falar uma coisa Para você Doeu Porque dói Quando se trata Dos nossos filhos Sim Dói Quando é com a gente A gente vai andando Mas quando é com o filho da gente Dá uma travada assim Mas a gente tem a confiança E a certeza Que o Senhor está na frente De todas as coisas Como foi falado O Senhor abre o mar E o seu povo Sem se afundar Então vamos realmente glorificar o Senhor E falar que Ele é bom Amém? Amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Meu Deus A glória Prepara a sua festa Porque a restituição está vindo É sete vezes mais De tudo aquilo que foi roubado Aleluia O Senhor tem céus abertos As janelas dos céus Estão abertas sobre nós Quando a videira brotar O Senhor tem céus abertos O Senhor tem céus abertos O Senhor tem céus abertos O Senhor tem céus abertos